Oito berçários da capital vão retomar as atividades presenciais em Goiânia. Direito foi conseguido após liminar da Justiça. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é contra a decisão. Esse berçário na Vila Rosa, em Goiânia, que atende crianças de 0 a 5 anos, já está pronto para retomar as atividades presenciais. Na última segunda-feira, a Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil de Goiás conseguiu na Justiça uma liminar autorizando a retomada das atividades em oito berçários da capital. Por aqui tudo pronto para receber as crianças bem na entrada, tapetes sanitizantes, aqui ó, álcool gel, termômetros para medir temperatura e o berçário também já passou por sanitização. Durante nossa reportagem, mais sanitização no berçário. Antes da pandemia, esse berçário atendia 60 crianças de 0 a 5 anos. Agora, com atividades online, apenas 12 estão matriculadas. Na próxima segunda-feira, as atividades serão retomadas. E por aqui, os cuidados serão redobrados. É espaçamento, redução de crianças, rodízio com as crianças, o lanchinho vai ser separado, a refeição separada, os recreios são separados. De acordo com a presidente da Associação das Instituições Particulares da Educação Infantil, a IPEG, nesta quinta-feira foi protocolado um novo mandado de segurança, pedindo a retomada de mais 70 escolas de educação infantil em Goiânia. A associação impetrou um novo mandado de segurança para que o efeito seja extensivo para as demais instituições. Eu tive a grata participação de fazer parte hoje do Comitê de Crise, fiz uma sustentação oral sobre a necessidade da manutenção da liminar, sobre a necessidade do retorno das instituições particulares no segmento de 0 a 5 anos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as escolas em Goiás estão fechadas desde março. Os alunos estão estudando online. Hoje, em entrevista ao Jornal do Meio Dia, o governador Ronaldo Caiado, mais uma vez, se manifestou contrário ao retorno das aulas presenciais. Primeiro, porque o aluno do ensino fundamental, do ensino médio mesmo, é muito difícil você convencê-los durante todo um período de aula que preservem todos esses protocolos, ou que cumpram esses protocolos. Então, os protocolos passam a ser muito mais um relatório que não é cumprido na prática. Você tem que imaginar o potencial que tem também uma criança em disseminar no momento que ela está contaminada, porque ela não preserva, às vezes, o uso da máscara o tempo todo, não faz o asseio da mão. Ela toca todos os objetos na casa, ela contacta diretamente com todas as pessoas. E é desagradável a criança chegando para um avô, ou mesmo para o pai, não vai abraçá-la? Lógico que vai.